Oi, pessoal! Tudo bem? Tia Cente está aqui mais uma vez, olha só, no chão, com um giz, que agora a Tia Cente vai ensinar a fazer a letrinha da semana, né? Qual que é mesmo? T! Muito bem! Vamos lá! Se a Tia Cente fosse fazer a letrinha aqui com o meu corpo, ela seria assim, certo? Então, para mim, colocar ela no chão, eu começo assim, pessoal. Eu faço um traço reto e no meio desse traço reto eu desço até abaixo. Está vendo? Olha só! Vou fazer até uma setinha aqui para vocês saberem. Primeiro, um traço reto. E depois, eu desço. Muito bem! Essa é a letrinha T no chão. Vamos lá para a caixa de areia? Peguei a nossa caixa de areia, olha só. Lembrando que aí na casa de vocês não precisa ser uma caixa, pode ser um potinho da mamãe, sabe? Não precisa ter areia, pode ser farinha, pode ser sal, o que vocês tiverem aí, tá bom? Mas aqui está. E como a Tia Cente ensinou lá fora, vamos fazer uma caixa de areia. Primeiro, olha só, um traço reto e depois, bem no meio, um traço para baixo. Letra T. Mais uma vez. Olha só, vou fazer para vocês. Olha só, um traço reto e depois, um traço para baixo, bem no meio. Lembrando que a Tia Cente sempre diz, as letrinhas se escrevem de cima para baixo, tá? Por isso que a gente começa aqui, olha, um traço reto, um traço para baixo. Letrinha T, pessoal. Muito bem. Mostra para mim quem conseguiu fazer letrinha T, tá bom? E me diz que é do quê. Hum...